O nível máximo de blindagem que existe. Nível 5. 5? Não, existe, mas não no Brasil. Não, o Rony falou que tem no Brasil. Nível 5? Falou mesmo. 5? Eu não. Falou que eu não passava 40 por hora, pajero, do presidente. Eu desconheço. Mas nem o presidente tem nível 5? Ele tem uma blindagem maior que 3A, presidente. Tem. Olha lá, testaram o carro, metendo um fuzil. Olha lá. Calma. A gente não pode colocar... Agora vamos ver, não, esse vidro não é blindado. É, o vidro não é, o vidro não é normal. Não pode, não pode, né? Não, não pode. Se colocar ainda o... Então, existe, quem tem habilidade nível 5, o presidente dos Estados Unidos deve ter nível 5. Não, deve ter sua habilidade até de especial. Que é a blindagem máxima, isso. Que é aquela granada embaixo do carro, bomba, sai lança-chama, tem célula de sobrevivência dentro. Qual que é o mais alto que você sabe que tem no Brasil para autoridade e tal? Puta, cara. É 3, né? Eu desconheço. Porque o 3 é maior que 3A. O 3 já é... Algumas pessoas civis conseguem essa autorização para andar com o 3. Você tem que pedir uma autorização especial. O 3 já é para fuzil, né? E acima do 3 seria nível 4, mas eu desconheço. Eu, de verdade, eu não vi... Nem autoridade. Eu não vi. Eu desconheço. Não sei se o presidente da República vem ou não, não sei. Se tiver uma pessoa, um civil, que tem essa autorização, a Croma consegue, com a tecnologia ou dura, fazer uma blindagem 3? Não. Hoje nós não somos preparados para fazer uma blindagem nível 3. Nossa especialização é em 3A. O que seria uma preparação... O que muda? Você tem que reforçar... Muda, assim... Você tem que adaptar o carro de uma forma muito mais pesada. Para você ter uma ideia, enquanto um vidro nível 3A são 18 milímetros, um vidro nível nível 3A são 40 milímetros, 40 milímetros... Caraca, mais que o dobro. Mais que o dobro. Um carro, enquanto um carro nível 3A você tem 200, 200 e poucos quilos agregados de blindagem, num carro nível 3A você tem uma tonelada, uma tonelada e pouco agregado de blindagem. Então, você tem problemas de reforço do carro que nós não estamos preparados para trabalhar. Você tem que reforçar a suspensão, dobradiças, você reforça, você troca todo o maquinário interno do carro para abrir vidro, fechar vidro, você mexe completamente com os acabamentos internos. Então, nós não nos especializamos nisso. Até porque é um mercado tão pequeno que não vale a pena você se especializar. Você tem que tomar uma decisão. Exato. Então, nós tomamos uma decisão num nicho de tipo de cliente, de tipo de carro e na experiência que nós queremos entregar. E é ali que nós estamos nos especializando para ser os melhores do Brasil. Até porque se o cara precisa de uma blindagem nível 5 porque querem muito matar ele, eu acho que é melhor ele morar na Casa Branca, mesmo que lá ele vai estar seguro. Porque o cara que precisa de um nível 5 e querem matar ele, vão soltar uma bomba dentro da casa dele. Exatamente. Eu acho um pouco complicado. Então, nós não temos essa especialização. Eu imagino que nessa questão de tecnologias tenha alguns países... Meu pai falou que tem um a 8 no Brasil nível 5. Tem? Olha que legal. Foi de um cliente dele. Obrigado pela informação. Tem países que se destacam mais nesse desenvolvimento, né? Então, na parte de desenvolvimento de tecnologias balísticas para blindagem, não sei se é seu nome certo, né? Qual país ou quais países se destacam mais? Olha, eu acho que o Brasil se destaca bastante... Em desenvolvimento? Não, em pegar materiais e adaptar para o carro, para blindagem automotiva. Eu acho que o Brasil está à frente de qualquer país hoje no uso civil. Na produção da blindagem. Na produção e no uso civil. Agora, materiais, eu vou dar um chute aqui, tá? Também não estudei isso para falar, mas eu acho que você pega Israel, Estados Unidos, eu acho que são os lugares de desenvolvimento de materiais aí muito absurdos, né? E não descartaria a Rússia também, que deve ter lá os seus desenvolvimentos. Não tem dados, não liberam os dados. A Rússia e a China, a gente não tem dados. Exatamente. A gente só tem dados das centralinas das BMWs. Isso. E olha lá. Não, ele está travado, está criptografado. Tem que mandar para lá para eles liberarem. Exato, eles não liberam. O Tuzino te mandou um abraço. Mas como é, como é? Opa, outro grande Tuzino. E o país que mais blinda carros é o Brasil? É o Brasil. No mundo. No mundo, é o Brasil, em primeiro lugar. A blindagem, olha só que interessante. O México também blinda muito, né? O México e o segundo. Ah, o México é bem parecido com o Brasil. África do Sul em terceiro lugar. África do Sul é perigoso também. É, está em terceiro e já subindo para a segunda, a África do Sul está bem... Caramba. Está começando a difundir muito a blindagem lá. O sul dos Estados Unidos aqui, Miami e tal, está começando a... Algumas blindadoras estão começando a se estabelecer lá. Inclusive, eu estava... Caraca! Eu estava visitando um fornecedor, o nosso fornecedor, né? De Udura, a Ser Company. Eu estava lá, junto estava um grupo de americanos que abriram uma blindadora lá, que estavam comprando os materiais para levar para os Estados Unidos. Vocês pensam em expandir para outros países, dado que tem países muito similares ao Brasil e até talvez quando a gente começa a falar de Orlando, né? Flórida, Miami, começa a ter inclusive uma grande concentração de brasileiros lá, né? Vocês pensam em expandir? Agora, o próximo passo nosso é exportar junto com alguma montadora, tá? Que é algumas reuniões que a gente tem feito, então... Olha lá, a Europa está quebrando muito, né? Não, os caras estão quebrando. Falaram, não acreditei, estão falando. A blindagem nos Estados Unidos. Não, o negócio... Gente, a concentração de riqueza está cada vez maior em poucas pessoas, a população está crescendo, a economia... Esse é o caminho, o que você vê aqui no Cone Sul, na América do Sul, é o caminho que está indo no mundo todo. Alguns lugares vão demorar mais, mas é uma pena. É, a Europa já não dá para usar relógio também. Você entende? É, o problema na Miami teve roubo de relógio. Na Miami teve roubo de relógio, uma armada. Então, assim, nós não temos essa pretensão ainda, né? Mas sim de exportar carro com algumas montadoras aí que a gente tem conversado em fazer o projeto, desenvolver, blindar para exportação. Isso está começando a virar uma prática comum, tá? Seria uma venda lá da concessionária, da própria montadora, vamos dizer, pronto-entrega. É um blindado para blindar. Entraria aqui como admissão temporária para blindar, voltaria e depois vai para exportação. Tem fábrica que exporta carro daqui, não tem? Tem, acho que a BMW vende para o México, né? É, então. Sim. Interessante, hein? É. E essas blindagens de fábrica? Ainda tem a BMW, como é que chama? A BMW, acho que era... A Audi S. Ainda tem isso? Ainda é comum ou não? Eu acho que no Brasil não trouxeram mais, né? Não está trazendo mais. O público brasileiro não aderiu. Hoje você tem uma blindadora, né? Por exemplo, você tem a SBR que certificou alguns carros da BMW. Então, a BMW, ela está fazendo a homologação, né? Em loco, eu acho que as montadoras, de modo geral, pararam de trazer as informações que eu tenho, porque o Brasil está tão à frente no processo de blindagem que não faz sentido você blindar fora. Se você tiver uma boa forma de acompanhar aqui e certificar um processo interessante, não tem motivo você trazer fora se a melhor tecnologia está aqui, né? Sim.